No interior da Bahia, uma mulher é acusada de crime de injúria racial contra a funcionária de uma loja de departamentos. Ela foi flagrada chamando a vítima de neguinha escrava. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver uma cliente discutindo com uma funcionária em um dos caixas de atendimento. Louca! Eu te processo antes de você me processar de neguinha. Você me chamou de louca, eu te chamo de neguinha escrava. Quem me chamou de louca foi você, se coloca no seu lugar para fazer seu serviço. Se você no seu, vai fazer seu serviço louca, neguinha, me processa! Segundo a polícia, o caso aconteceu na cidade de Tucano, a cerca de 250 quilômetros de Salvador, no dia 26 de agosto. As imagens só foram divulgadas hoje. A confusão teria começado depois que a forma de pagamento escolhida pela cliente não foi aceita. A mulher já foi identificada. Em nota, a loja de departamento informou que se colocou à disposição para ajudar no trabalho da polícia.